Música Essa ação de hoje, parceria com o Inspirarte e o MAM, é muito significativa, porque a gente está trazendo a arte para dentro da favela. A gente está pegando um dos museus mais importantes e mais tradicionais do Brasil, de São Paulo, e trazendo para dentro de uma favela. A ação de hoje é o início de um relacionamento do MAM de São Paulo com a comunidade de Heliópolis, com o Instituto Bacarelli e com a Inspirarte. E a ideia é justamente aproximar as pessoas do acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, da coleção do MAM. E aí a ideia da mostra é justamente apresentar essa produção que é tão vasta e perpassa décadas em movimentos artísticos diferentes, desde o modernismo até a contemporaneidade. O Inspirarte tem colaborado muito com a nossa ação, tanto nos ajudando na parte de financiamento, como também proporcionando às nossas crianças a oportunidade do contato com outras artes, além da música. O MAM convida as pessoas a acessar seu acervo a partir de uma ação que leva essas obras para onde essas pessoas estão, para os bairros, para os prédios, para os edifícios da cidade, dessas regiões aqui de São Paulo. Eu espero que seja a primeira de muitas ações que sejam realizadas em parceria entre o Inspirarte, o Instituto Bacarelli e o MAM. E o grande legado que a gente deixa com essa parceria é justamente essa quebra de paradigmas. Hoje, por exemplo, projeção de arte de artistas negros. Na maior favela, não é na favela, mas na maior favela que São Paulo tem, com cerca de 220 mil pessoas. Então, a presença do MAM, a sensibilidade do MAM, junto com o Inspirarte, de trazer as suas coleções para dentro de uma favela é uma quebra de paradigmas maravilhosa e eu acho que esse é um legado muito legal que a gente está deixando para a cidade. o que é um legado que a gente está deixando para a cidade. O que é um asalto? O que é um asalto? Obrigado.